Olá, meu nome é Yuki Gawaki, eu sou do Japão, sou da turma de 2021-2023. Eu só quero dizer que estou muito agradecida pela oportunidade e pela experiência que eu tive aqui no Instituto. Além de profundas aprendizagens e ótimas didáticas que o Instituto tem, o que marcou a minha experiência aqui, o que fez isso especial, foi a amizade que eu fiz agora aqui no Instituto. As amizades que fornecemos aqui no Instituto são tão raras e preciosas que eu nunca teria se não tivesse feito esse curso. Acho que é isso. Obrigada!